Sem perceber né Costa Sai daí que é perigoso Ae Acertou o diâmetro da hélice Balanceou a hélice Também Vai ter que ter um iphone nosso aqui Que tem tremido Vamos fazer barulho de cima Vai Cirão Só você Cirão Só você Cirão Agora é aquela hora de separar Os adultos e as crianças Vai Cirão Vai Cirão Obrigado Que mergulho Que mergulho Vai Cirão Que mergulho Que mergulho Não dá É